Agora vamos falar sobre a disputa ao Senado, a vaga deixada aí pela senadora Selma Arruda, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A secretária adjunta do PROCON Estadual, Gisela Simona, do PROS, é pré-candidata ao Senado. E é com ela que nós vamos conversar ao vivo agora, aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. A todos que estão aí assistindo ao Jornal do Meio Dia. Secretária, o partido da senhora, o PROS realiza a convenção na próxima quinta-feira. Exatamente. E aí, para homologar o nome da senhora como candidata ao Senado. Qual será o foco dessa campanha? Então, de fato, a convenção do PROS vai acontecer no próximo dia 12 de março, às 9 horas da manhã, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Fica aqui o nosso convite a todos os cidadãos matogrossenses que queiram participar desse ato da democracia. E o foco da campanha é exatamente nós podermos aí fazer um pouco daquilo que eu, enquanto Gisela Simona, ao longo da minha vida, ao longo da minha história, fiz. Mas fazer propostas para os consumidores do Estado de Mato Grosso, representando o nosso Estado naqueles pontos que interferem, sim, nas relações de consumo, que é o que dói no bolso do consumidor todo dia a dia. O Senado da República tem essa função maior de representar o Estado. E dentro desse contexto, toda a área de regulação dos serviços públicos essenciais estão na mão aí também do Senado. Então, quando nós falamos da energia elétrica, que hoje é cara e que precisa ter um novo modelo de regulação do serviço de água, de transporte terrestre, da aviação civil, todos eles fazem aí parte do papel do Poder Público Federal. Sem dúvida, essa questão aí dos direitos do consumidor é algo muito importante. Mas, no Senado, essa seria a proposta da senhora, porque a função de um senador não seria um pouco mais ampla? Também, Lúcio. Nós temos aí uma função que vai tanto de propor leis, e aí é por isso que eu falo da questão da regulação, como também de fiscalizar o Executivo. Sabemos aí que tem um papel grande hoje e uma necessidade de toda a população matogrossense, que é o combate à corrupção, a qual nós estamos aí unidos nesse projeto. E como mulher, não vou esquecer também da possibilidade aí de um senador de ter emendas, por exemplo, e que nós podemos aí, quero muito que no meu primeiro ano, por exemplo, de mandato, que eu possa dedicar aí esse valor para a construção de creches nos municípios do Estado de Mato Grosso. Então, são atribuições aí que fazem parte do papel do senador, ou seja, que vão desde propor leis, de fiscalizar o Executivo, de poder aí, de alguma forma, auxiliar com emendas parlamentares, é dentro desse contexto que há aí esse papel e essa propositura de nosso nome ao Senado da República. Agora, secretária, como que a senhora responde algumas críticas? Isso, por exemplo, há um... esse ano, não tem muito tempo, a gente recebeu aqui o diretor do CIN de Petróleo, Nelson Soares Júnior, e foi bem na época daquele primeiro aumento do etanol aqui em Mato Grosso. Ele falando da amorosidade do PROCON, que o PROCON não tinha só que fiscalizar as bombas, os empresários, mas também as distribuidoras. E citou uma crítica para a senhora, de que a senhora usava ali o PROCON, o órgão, como trampolim para uma candidatura. Como que a senhora responde isso? Na verdade, primeiro, é fato de que nenhum fornecedor gosta muito do PROCON. O PROCON, ele tem no seu papel e na sua missão fiscalizar. O nosso dever é proteger o consumidor. Então, os segmentos aí que, de regra, praticam aí atos abusivos ao consumidor, acabam aí se sentindo, de alguma forma, injustiçados. E vejam aí que, eu vejo como um ato aí de tentativa de defesa, vejam que o PROCON fez sim uma fiscalização eficiente, fizemos o nosso papel como continuamos fazendo, o monitoramento de preços, não só de combustível, mas de outros segmentos. E é público e notório para a população daquilo que foi aí mais, na verdade, que mais doeu no bolso do consumidor no início desse ano de 2020 aqui. Então, são medidas que foram tomadas, a população sentiu aí que a fiscalização do PROCON fez com que caísse sim o preço do combustível. Nós saímos aí de uma esfera que já estava chegando em 3,19, 3,20, voltamos aí para 3,4, 3,5, até 2,99 e agora já estamos vendo aí de novo os preços começando a subir. Secretária, voltando lá para a eleição suplementar do Senado, alguns candidatos procurando aí obter o apoio da senadora Caçada, Selma Rúlia, outros querendo o apoio do presidente Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Qual a avaliação da senhora sobre isso? Todo apoio é sempre positivo, né? Nós estamos aí num pleito eleitoral e ter o apoio de uma autoridade, ela é sempre importante, principalmente aquelas autoridades que têm uma avaliação positiva pela população. Agora o que eu vejo é quem vai executar, quem vai exercer o mandato, é o nome que está na frente aí da chapa candidatando ao Senado. Então o eleitor, o cidadão, ele tem que analisar o perfil de quem está colocando o nome à disputa. Acredito que o fato hoje de você ter ficha limpa, de você ter serviço prestado à população, é isso que deve ser olhado pelo cidadão e não exatamente se ele tem apoio de A ou B ou C. Pois é, agora eu quero só tocar de novo naquele assunto do preço do etanol, porque subiu de novo, a senhora terminou aquela fala falando. Olha, subiu novamente o preço e muito maior do que aquela primeira entrada, que foi para R$ 3,29. O que o Procum vai fazer a respeito disso, secretária? Porque a população cobre aí, vai ficar por isso? A gente vai pagar esse preço tão abusivo do etanol? E pior, sem uma explicação, porque o empresário joga para a distribuidora, que joga para a produção, que a produção disse que não houve aumento. E aí? Então, o Procum, ele continua fazendo o que sempre fez, que é a questão do monitoramento de preço. E aí vejam que, obedecendo o devido processo ilegal, a resposta de fato não é imediata, porque isso não tem que ser investigado. Então nós estamos aí, na verdade, notificamos já todas as distribuidoras para que a gente possa verificar o que é o problema e poder combatê-lo. E a questão da Energiza, secretária? Como que está a fiscalização, as reclamações aí contra a Energiza? A Energiza, nós estamos resolvendo os casos que chegam ao Procum na medida do possível. É uma empresa que tem muitos problemas. Infelizmente, a CPI da Energiza até agora não deu nenhum resultado. Pelo contrário, tem sido uma frustração aí para todos nós que somos cidadãos e pagamos nossa conta ao final do mês. Porque, de novo, dentro dos limites de competência do Procum, nós vamos resolver o caso concreto que chega ali até nós, numa tentativa ou de conciliação, ou até de multar a empresa no caso da infração não ser resolvida. Agora, problemas estruturais da empresa, isso depende do órgão regulador, que é a GER, como se pensou e ainda se há uma expectativa de que a CPI possa propor legislações no âmbito federal que venham com o que seja a carga tributária ou até mesmo alguns serviços que hoje são totalmente pró-empresa possam aí ficar mais equilibrados e que não é doam tanto no bolso do consumidor como está acontecendo hoje. Secretária, só para a gente encerrar aí uma última pergunta política. Antes aí de ter sido caçado o mandato da senadora Selma Arruda, a senhora tinha se manifestado que tinha interesse em concorrer à eleição aqui da Prefeitura de Cuiabá, na sucessão aí de Emanuel Pinheiro. Agora, a senhora vai ser candidata ao Senado da República. Tem chance ainda da senhora via ser candidata à prefeita de Cuiabá em outubro? Nós estamos aí 100% dedicando a nossa energia e colocando o nosso nome à disputa do Senado. Acreditamos aí que seremos vitoriosos nessa chapa do Senado, aí não participaremos da eleição municipal. Mas na hipótese, de repente, de não ser vitoriosa, a senhora pode ser candidata? Se não acontecer, o projeto vai ser repensado. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço e aí desejo uma boa tarde a todos.